Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura. Comigo, Marta Corrêa, toda terça-feira às 13 horas. Temos um encontro aqui nesta esquina onde tudo acontece. Eu, você e a nossa bcctelevision.com. Acesse, assista nossos conteúdos, estacione aqui no Esquina da Cultura que você tem as melhores manifestações culturais comigo. Pois é, estamos juntos, estamos para o mundo todo. Isso é sensacional. E hoje o Esquina da Cultura traz para vocês uma pessoa muito bacana. Ela que é professora, pesquisadora, bailarina, atriz, sexóloga. Sayonara Pereira, seja bem-vinda! Boa tarde a todos, todas e todes. Muito obrigado pelo convite, Marta, para estar aqui com vocês. Olha, é um currículo esse. Ela ainda não é sexóloga. É, é um currículo. Bom, vou te chamar de Sayonara, que eu sei que esse é o apelido, aí o seu short name, que foi escolhido. Seu nick, que as pessoas gostam de te chamar, né? Sayonara. É, eu gosto muito que me chamem de Sayô. É um currículo. Legal. Bacana. Olha, é um prazer ter você aqui no Esquina da Cultura. Seja bem-vinda. Antes de mais nada a gente falar sobre o espetáculo que você veio contar para a gente, essa história, eu queria que você contasse um pouquinho de você. Quem é a Sayonara Pereira? A Sayô, né? Que é professora, associada e pesquisadora de dança moderna e composição coreográfica na Universidade de São Paulo, na USP. Nossa, você tem um currículo aqui maravilhoso, né? Mas conta para mim, para todos que estão conosco aí no mundo todo, como surgiu esse seu interesse pela arte, pela dança. Você já foi balerina durante um tempão aí e também dessa sua experiência de estudar fora do país. Como aconteceu tudo isso? Isso já estava lá na criança, na família ou não? Então, Marta, a história é longa porque também as décadas aqui são muitas, né? Com seis anos, minha mãe teve essa ideia de me colocar no balé. Não partiu muito de mim a ideia. Foi uma coisa, assim, que veio da minha mãe. Então, eu fui para uma escola bem tradicional, lá na cidade de Porto Alegre, onde eu nasci, e fiz o curso tradicional de nove anos. Então, e aí, no final do curso, ali, quando eu tinha uns 13 para 14 anos, eu comecei a gostar muito de dança. Só que, naquela época, anos 70, essa profissão lá no sul do Brasil não era muito, assim, uma profissão, não é? O que é ser bailarina? Então, uma das outras coisas, eu fiz uma universidade normal. Mas comecei a conhecer alguns professores que ficaram, que acharam que eu tinha alguma especificidade corpórea, algum talento. Primeiro, eu fui para Nova York, estudar num lugar chamado Alvin Ailey Dance Center. Foi lá que eu vi que tinham mulheres altas e negras, porque eu estou aqui sentada muito alta, muito fora dos padrões para bailarinos e bailarinas, mais especificamente. Aí, eu estudei um pouco em Nova York, e quando eu retornei para o Brasil, lá em Porto Alegre, nós fundamos um grupo chamado Grupo Terra, com um grupo de bailarinas bem potentes, encabeçados por Eneida Dreyer, Heloisa Paz, Simone Rorato, Carlota Albuquerque, entre outros. Inclusive eu. E, durante quatro anos, a gente dançou muito pela cidade. Abrimos, imagina, eram anos 80, dançamos em penitenciárias, em parques, em círculos, com Mercedes Souza ao vivo. Olha que maravilha. Uma experiência muito bacana, mas triste, porque, como sempre, grupos independentes, anos 80, grana pouca, quase nenhuma, subvenção, sempre na hora de decidir, não era para dança, não é? Bom, isso foi me levando, eu também dava aula, eu me segurava a partir de aulas na Fundação de Artes de uma cidadezinha perto de Porto Alegre, Monte Negro, que é a Fundarte. Hoje eles são até uma faculdade de artes. Uma cidade, eu acho que 70 quilômetros de Porto Alegre. E aí, eu conheci esse tipo de dança que se chama dança teatral, Tanztheater, que tem a sua sede na Alemanha. O nome que chega para o nosso Brasil aqui, de maior nome, assim, é Pina Bausch, que as pessoas associam, mas antes dela vem Curtiôs, que foi realmente quem criou alguns paradigmas dentro dessa tecnologia, ou dessa tecnê. E aí, eu ganhei uma bolsa de estudos concedida pela bailarina Suzane Link, que tinha vindo ao Brasil, me viu, eu fiz uma audição para ela. E aí, em 85, eu fui para a Folk von Hochschule Jessen, que é uma universidade de dança muito conhecida mundialmente, onde essa especificidade da dança teatral é estudada e tem essa abertura, não é? E aí, eu fui, em 85, mas não imaginei que eu ia ficar lá por 19 anos. Eu acabei morando naquela cidade por 19 anos, consegui trabalhos com diferentes coreógrafos, como o Cristine Brunel, trabalhei com performance, com músicos, com artistas visuais, e fiquei lá por duas décadas, praticamente. Até que, nessa área, a gente envelhece desproporcionalmente, né? O corpo, o conhecimento, o desejo de seguir na área. E aí, eu comecei a pensar, bom, eu quero ficar nessa área. Eu não queria trocar de área, né? Não queria, bom, então vou ser fisioterapeuta, bom, eu vou ser, não sei, alguma coisa outra, né? Mas que tivesse a ver com o corpo e tal. Aí, eu entrei na universidade, na Alemanha, e me graduei em pedagogia da dança. E no final, eu já estava sabendo que no Brasil tinha tido, assim, um boom, porque no final dos anos 50 só tinha a Universidade de Dança em Salvador, na UFBA. Depois, eu não sei, assim, a ordem cronológica, qual foi a próxima Universidade de Dança. já eram nomes que a gente conhecia. Mas ali, para os anos 90, do Oiapoque ao Chuí, surgiram muitas Universidades de Dança. Então, eu pensei, por que não o Brasil? Por que não? Já que eu tive essa sorte de ter tido essa experiência de estar na Alemanha, no momento que essa dança teatral estava, assim, emergindo, muitos jovens coreógrafos, muitos profissionais ali, naquela efervescência, por que não ir para o Brasil, não falo voltar, mas eu penso em ir para o Brasil e me especializar e dividir, trocar esses saberes e adquirir outros. E foi isso que aconteceu. Com a bolsa do DAD, daquele serviço de intercâmbio alemão, eu vim para o Brasil e entrei na Unicamp como para fazer a minha pós-graduação. Eu entrei primeiro no mestrado e depois eu fui para o doutorado direto, orientada pela professora doutora Inácia Cira Falcão dos Santos, grande mestra, a quem eu agradeço, inclusive ter pulado, né? Eu entrei no mestrado e já fui para o doutorado e fiquei na Unicamp e depois emendei um pós-doc, um primeiro pós-doutorado. E aí eu tive uma grande chance, porque eu tinha alguma experiência com ministrar aulas, mas não em universidade. E essa abertura, né, através da minha orientadora, Inácia Cira, na Unicamp, nos cinco anos que eu fiquei lá, eu comecei a ministrar aulas comuns. Às vezes eu era só bolsista, às vezes eu era professora convidada, dependia da situação da universidade. E, para fechar esse lado aí acadêmico, aí eu prestei alguns concursos e o segundo que eu prestei foi na USP, Departamento de Artes Cênicas da ECA, aqui em São Paulo, e estou lá desde 2010, um lugar que eu amo, adoro, alunos que eu conheci, inclusive, toda a diretora do Núcleo Dédalos foi minha aluna, eu orientei em várias etapas, né, TCC, mestrado, doutorado, os dois outros participantes, Nádia Moreto, conheci também na universidade, ela veio da USP, fez mestrado, estava fazendo doutorado sobre a minha orientação, e a Metônio Silva foi meu aluno durante toda a graduação, e entrou no grupo que eu tenho dentro da USP, que é o Lapete, e aí veio para o Dédalos junto, né, então eles são da minha família, assim, vamos dizer, da minha família artística acadêmica. Que maravilha! Peraí que eu cansei agora. De tanta coisa boa que eu ouvi. Parabéns aí por esse currículo enorme. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, também, do grupo Dédalos, que é um grupo de pesquisa na USP, de arte, mas vocês, essas pesquisas acontecem em todas as áreas artísticas, música, teatro, dança, tudo? O Núcleo Dédalos, ele é de Piracicaba, uau, olha que incrível, porque a diretora é de Piracicaba, então isso que é o grande lance, essa integração que a capital vai para o interior, entende, no momento que o aluno, hoje eu sou convidada desses grupos, entende, eu não sou a diretora, eu estou aqui como a coreógrafa, a diretora do projeto, mas não do grupo. Então, como eu falei, Luisa Banove é diretora do Núcleo Dédalos, e esse nome, ela explica melhor do que eu, mas eu vou tentar explicar. O Núcleo Dédalos, ele tem a ver com aquele arquiteto de labirintos, só que a ideia do Núcleo Dédalos, o labirinto Dédalos, é justamente o labirinto que tem múltiplas entradas e saídas, e essa é a ideia do Núcleo, de ter diferentes artistas e parceiros e parceiras que venham trocar dentro desse grupo, não é uma coisa estática, estanque, essa é bem a ideia da Luisa Banove, que dirige o Núcleo Dédalos. Que bacana isso! Quer dizer que você está ali no meio dos uspianos. Que maravilha! E aí você já trabalhou com vários espetáculos teatrais e como preparadora corporal, já trabalhou em muitos? É, eu acho que se eu focar aqui nessa parceria, por exemplo, o Núcleo Dédalos, que foi criado já em 2010, ali com o primeiro trabalho, que foi Transistórias, nós tínhamos também a presença da diretora e também atriz Verônica Fabrini, que é até professora na Unicamp, então ali eu também estava na cena junto. Foi bem legal o espetáculo, porque nós duas tínhamos 50 anos e a Luisa 25, a diretora do grupo, então eram 125 anos em cena. Então ali eu não era procuradora corporal, apenas eu também era coautora e dirigimos junto. E outras vezes, o Núcleo Dédalos me chamou para essas novas atividades que existem, que é provocadora, do projeto que estava acontecendo, ou professora de dança, ou assistente de coreografia, essas outras situações. Que bacana. E aí você também, me conte um pouco dessa, você então se formou em, me fale de novo, transteatralidade, é isso? É, esses nomes de fantasia. É o seguinte, na USP, tu não está, tu está certa, porque é confuso mesmo. Na USP, eu tenho um grupo chamado LaPet, que é um laboratório de pesquisa e estudos em TANS, que é dança em alemão, e teatralidades, que são teatralidades. Então, LaPet, é o nome do grupo que eu dirijo na USP. Esse grupo, ele concentra quem? Ele concentra orientando os pesquisadores, que pode ser desde o TCC, que o pesquisador queira estar nesse grupo, e a gente tem ali trocas, seminários, chamam pessoas, por exemplo, nas últimas dois encontros do grupo, a gente estava estudando um pouco de dança e filosofia, aí chamei uma professora que tem essa especialidade, Renata, da UNESPAR. E aí, então, é um grupo que a gente pesquisa, troca, chama pessoas que têm outros saberes, né, é como alimentos, assim, temperos, né, que um tem mais para cá, o outro tem mais para lá. E, então, tem essa parte dos estudos mais de pesquisa, e que resultam em mestrados, doutorados, livros, artigos, coisas desse tipo, que a academia também espera da gente, e tem um braço do grupo que é das coreografias, da parte artística, que, por exemplo, no momento, eu estou trabalhando, eu estou transformando uma peça que era para palco, que estreou em 2019, chamada Primeiro de Abril, e estou transformando ela para a tela, né, para cá, nós estamos nos ensaios, está sendo muito interessante, assim, tivemos ensaio ontem à noite, inclusive. Como trazer, como traduzir o que acontecia no teatro, na cena, com a presença de todas as pessoas corporalmente, como trazer isso, cada um na sua casa, e se comunicar, né, que é uma coisa desse novo momento. Então, a gente está nesse lugar, assim, hoje, né, como trazer arte que tem a ver com uma cena teatral, né, com um lugar chamado teatro, que é conhecido, por mais que esse campo já está expandido, né, teatro é museu, teatro é parque, teatro é ao ar livre, teatro é igreja, teatro, são diferentes lugares, mas como trazer isso para essa situação aqui, né, de tela? Então, estamos descobrindo aí. Legal, a gente já fala mais um pouquinho disso, mas você falou da publicação, de publicações, né, você tem obras publicadas já deste tema, deste movimento, desse aprendizado da dança tansteatral? É, porque o meu doutorado se chama Rastros do Tansteater num processo criativo que eu desenvolvi com alunos da Unicam, por exemplo, meu doutorado sobre isso. Aí tem outras pessoas que também falam sobre isso. A própria Luísa Banovi, o mestrado dela, que eu não vou saber dizer o título agora, também tem a ver com essa ideia, né? E elementos que tem dentro do Tansteater para ficar fácil a conversa são movimentos do cotidiano, são narrativas, o ator, esse ator bailarino, esse cara que está na cena, ele não é mais nem aquele bailarino etéreo que morre de tanto dançar, ele é uma pessoa igual a ti, né? Eu até brinco, é tão igual, o público senta e levanta e pensa que vai conseguir fazer aquilo, mas só que aquilo é a vida, é a verdade da vida, só que vista pelos olhos dos artistas, não é? É uma coisa, pode ser ampliado, pode ser repetido, pode ser desconstruído, mas são situações do cotidiano, da vida humana, o Tansteater quer falar disso. Maravilha! E aí vocês estão com esse espetáculo que vocês estão já ensaiando, com certeza, que é os gestos transitantes em campo expandido, é esse o nome do espetáculo, não é? Isso é, só que posso te falar antes um pouquinho assim a historinha do espetáculo, historinha do sentido, o caminho, foi uma situação muito especial que aconteceu em 2019, quando o mundo era aquele mundo que a gente tinha mais, se relacionava, então o Núcleo Daedalus ganhou um PROAC interiores e juntamente com um outro grupo, um estúdio de artes visuais chamado Estúdio Aragem, eles fizeram um projeto e convidaram o Lapete, no caso, me convidaram e alguns bailarinos do grupo para eu fazer a coreografia e esses bailarinos também dançarem, então a família aumentou, três grupos que estavam ali juntos para fazer gestos transitantes, versão 2019. O fato mais incrível assim, Marta, da minha vida, que olha que eu já tenho alguma estrada, a gente fez em formato de residência artística, ou seja, o povo da capital foi para o interior e nós tivemos vários encontros em blocos que nós passávamos uma semana, cinco dias, vivendo lá na sede do Núcleo Daedalus, ensaiando, fazendo aula, cozinhando, limpando, vivendo, sabe? Isso fez com que a gente tivesse uma... Ah, essas vivências, essas recordações que tu tem que nem amigo que viajou contigo, é o diferente, né? Tu viveu alguma coisa com aquela pessoa, com aquele amigo, pô, tu viajou junto, teve desgraças e teve coisas legais, né? no caso da residência artística, era incrível, eu pegava os bailarinos aqui em São Paulo, ia, né, motora, lava-pira, chegava lá, nós éramos super bem recebidos e já começava toda aquela convivência, não é? Preparar o lugar. Bom, o espetáculo estreou lá, foi muito interessante toda a vivência que se teve, porque nós participamos de situações da cidade, por exemplo, a gente fez apresentações na ponte Pencil, numa ponte que tem em Piracicaba que é super, é um cartão postal da cidade, nós fizemos uma performance lá, assim, buscando elementos, o que, aquela tensão do rio, o que que acontece na ponte, e era incrível, porque a gente fazendo a nossa performance e o povo passando de bicicleta, isso é arte, aquelas coisas assim, né? E a gente, lá, batalhando por ter, assim, mais sensorialidade nos movimentos, Especificamente os bailarinos. Aí a gente estreou no Teatro do Engenho, que também é um lugar por si só maravilhoso, né? Dentro daquela paisagem de fábricas de engenho, e um teatro lindo, maravilhoso lá dentro, e depois veio o momento que eu acho que é bem um divisor de águas desta obra, que é a oportunidade que a gente teve de fazer alguns espetáculos e ensaiar na Pinacoteca Municipal de Piracicaba. Simplesmente, o espetáculo tomou uma outra cara, porque os espectadores, que eram público de até 40 pessoas, eles seguiam os bailarinos em diferentes lugares da Pinacoteca, entende? não era senta e vê o espetáculo, não, levanta para ver onde aquela pessoa está fazendo o solo dela, né? Aí acabava e tu tinha que perceber que ia acontecer. Aí foi, como diretora, foi uma, eu nunca tinha tido essa experiência, né, de dirigir essas pessoas, e eles são maravilhosos, esses três bailarinos, eles são incríveis, essas duas bailarinas e esse bailarino, Luísa, Nádia e a Metone, e eles são muito criativos, assim, as ideias deles são bem incríveis e a gente fecha, assim, com coisas muito legais. Então, eu acho que esse espetáculo, né, que é o cerne do que se transforma, o espetáculo que a gente agora estreia no dia 17 de abril, que se chama, então, Gestos Transitantes em Campos Expandidos, eu acho que a sustância, vamos dizer assim, a profundidade afetiva e dos movimentos, ela tem profundidade, porque a gente tem essa pré-existência, sabe, Marta? Eu acho, assim, tem uma coisa de confiança, porque, pô, depois de tu ter vivido todas as coisas que foram vividas, né, como a pele, né, fica com uma outra, um outro volume, com uma outra densidade, e aí, vim pra tela, claro que foi difícil, que foi muitos partos, né, muitos não saberes, até hoje a gente não sabe, mas essa existência anterior, essa vivência anterior, nos dá um respaldo bem bacana, assim, então, é isso aí, a gente já fala já já, vou chamar um intervalo rapidinho, e eu volto com você já já, com Esquina da Cultura, fica aí! E aí, E aí, E aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Tem o lado positivo Quantas pessoas vieram conversar no grupo de conversar no ano de 2020 pessoas que pessoas que em muitas camadas, né? é uma história muito grande, né? tem uma praticidade, né? no caso, no caso, no caso, né? teve uma praticidade, né? o elenco, né? até hoje, né? Então, eu acho que, né? esse hibridismo vai ser uma coisa que vai acontecer, né? eu também acho, né? já está acontecendo, né? e acho que, né? eu acho que, né? mais uma forma, né? artistas, né? pela plataforma, né? é isso mesmo, né? e os ingressos, né? ser adquiridos, né? eles são, né? beneficiados, né? ao, né? naquele dia, né? pelo, né? que vai aparecer, né? ou já apareceu, né? eu queria muito, né? parabéns, né? pelo seu currículo, né? eu, né? bacana, né? pessoal, né? eu, né? da cultura, né? espetáculo, né? vocês, né? entre aí, né? para cima, né? é muito importante, né? eu, né? até o nosso, né?